Salve, salve rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar aqui revisitando o COD MW 2019. Sim rapaziada, a gente está ali aqui novamente o multiplayer. Pra gente estar jogando aqui uma partidinha, ver como está o jogo, trocar uma ideia sobre ele. Já deixa aqui nos comentários se você curte esse jogo, se você chegou a jogar ele. Pra gente estar aí relembrando o que foi esse game aí, principalmente na vida de muitos aí. Que foi um game que ajudou a gente demais, né rapaziada? Um jogo muito bom, já achou partida bem rapidinho. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tem vídeos novos todos os dias, lives também todos os dias aqui no YouTube e na Twitch. O link da Twitch está na descrição, se você quiser deixar um follow lá pra gente. A gente está na meta de bater 2 mil seguidores lá e 2 mil inscritos aqui. Então a sua inscrição e o seu like é muito importante no vídeo aí. Ativar também a sininho em todas as notificações, beleza? Outra coisa também, se você puder se tornar um membro aqui do canal ou ser um sub lá da Twitch. Sendo um membro ou sub aqui do canal, você participa de sorteios. Tem prioridade pra jogar comigo em live, dentre outras coisas, beleza? Na descrição tem o nosso grupo do WhatsApp, nosso servidor do Discord. Entre lá que todos os sorteios que tiver vai ser assado por lá, tá rapaziada? E assim que a gente bater 2k de inscrito aqui, a gente vai ter um sorteio no canal. E também teremos um sorteio em março para os membros, beleza? E também na descrição tem o link da Amazon. Qualquer compra que você fizer através desse link, você ajuda demais o canal. E tem o nosso canal secundário também. Nesse vídeo aqui, a gente vai estar jogando com a PPBison19 e com a Lockwood aqui, que é a carabina, beleza? Bora lá, rapaziada. Começou aqui, galera, iniciando a partida. Ainda não entrou todo mundo, como a gente pode ver aí. Vamos comentar um pouco sobre esse code aqui, rapaziada. Esse code aqui, ele foi muito importante pra mim. Ai, ai, já comecei pinando tudo. Não esperem a gameplay cabulosa, tá rapaziada? Porque eu não vou estar jogando bem. Principalmente porque não tem FOV, eu estou acostumado a jogar com FOV, né galera? Mas vamos lá. Esse jogo aqui, rapaziada, esse jogo foi muito importante pra mim. Primeiro pela época que ele veio. A gente estava entrando na pandemia ainda em 2019. Então, como a gente estava preso dentro de casa o dia inteiro, ele foi uma válvula de escape com tudo de ruim que estava acontecendo. E também foi porque ele que fez eu querer começar a criar conteúdo aqui na internet pra vocês, tá rapaziada? Foi graças a esse jogo aqui que eu tive a vontade de começar a criar conteúdo, tá rapaziada? Aí veio ele, depois a gente teve o nosso querido Warzone, né galera? Como a gente conhece, Warzone 1. E esse jogo foi um sucesso estrondoso quando ele saiu, graças a evolução nos gráficos que ele teve. Um gráfico muito realista, um gráfico muito bonito. Um jogo bem colorido, bem bacana, né rapaziada? Um gráfico bem realista, com o feeling insano das armas. E ele fez com que o jogo fosse um sucesso absurdo. E muitos Youtubers aí começaram a ser conhecidos e viver disso graças a esse jogo aqui, né rapaziada? Graças ao sucesso dele. E dele veio o Warzone 1 aí também, né? Que foi outro jogar-se aí, né? Que tá nas nossas memórias até hoje. E eu queria saber de vocês, rapaziada. O que vocês sentem sobre esse jogo aqui? O que vocês acham sobre esse jogo? Se é um jogo que vocês curtem ou não, ó. Tomando um clotezinho aqui. Morrendo pro cara camperando ali em cima, safadinho. Pegando o objetivo ali. Mesmo sem FOV, ele ainda é um jogo muito bacana de se jogar, tá rapaziada? Não é igual caldeira, que é muito estranho. Te dá até tontura de você jogar sem o FOV. Esse aqui já é bem mais de boa de você conseguir jogar sem. Não sei porquê. O feeling dele é muito bom, rapaziada. O feeling desse jogo aqui é algo que tipo... É muito bacana, rapaziada. E eu fico assim... De cara, porque na época esse jogo aqui, ele salvou tanto, galera. Quem não lembra na pandemia aí como tava ruim? Aquelas notícias ruins que tava tendo aí, né? A pandemia aqui em pé de casa mesmo tava bem ruim, né? Muita gente pegando essa doença e tal. E esse jogo ajudou tanto. Ai, tanto que foi... O jogo, que nem eu falei, o jogo que revolucionou, né? Os gráficos revolucionou a gameplay do COD em si, com a movimentação nova e tudo mais. E todo mundo ficava abismado, a galera tudo queria jogar. Eu mesmo era cupim desse jogo aqui, mano. Eu ficava aqui o dia inteiro. Fazia tudo nele que dava pra fazer. Pegar camuflade, fazer objetivo, radar mesmo. Fazia tudo. E meus amigos, a gente zoava demais. E só de entrar nele, a gente tem boas lembranças. Pelo menos eu, né, rapaziada? Comentem aqui pra mim, abaixa aí. Como é que foi essa experiência com esse jogo? Se você gostou dele ou não? Então, lógico que ele teve muitas mudanças que desagradou a comunidade. Negócio do Ghost, não ser exportado quando fica parado. Minimapa, né, rapaziada? Mas, mesmo assim, ele foi um jogaça. Ele é um jogaça até hoje. Tanto que vocês verem aí, ó. Eu tô com uma partida em lobby BR. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá. 28 de ping. Partida em lobby BR. Geralt tá jogando o game ainda, tá? Porque, realmente, ele é um jogo, assim, que é muito bom, rapaziada. É igual, digo, mesmo pra Black Ops 2 e Black Ops 3, que você encontra partidas ainda. Porque são jogos que foram feitos ali, que você vê que tiveram cuidado pra fazer o jogo. Entendeu? Mas que ele veio cheio de bugs também, como o MW2 novo veio. MW2 que é um jogo também, esse novo, que eu tô gostando demais. Fiz tudo já nele. Peguei camuflagem. As coisas, o que me falta nele ali, na minha opinião mais ali, é só um pouco de conteúdo. Né? Vamos ver aí os conteúdos que vai tá chegando. Porque ele também tem tudo pra ser um excelente jogo, igual esse aqui. Tanto que ele tá batendo vários recordes de vinda, né, rapaziada? É... Eu amava jogar esse jogo aqui, rapaziada, com essa classe que eu tô jogando aqui. Que é uma classezinha de bison. Aí, ó. Pra quem quiser ver, a classe que eu tô utilizando é essa classe assim, ó. Com esses atletas. Beleza? E a Lockwood também, que é uma classe que eu tô... Que eu gosto muito dela, que é a carabina. Foi a Lockwood, causa o nome dela no MW2. E uma arma que eu tô doido que chega no MW2 é essa aqui, ó. K98, rapaziada. Vou até puxar ela aqui. Ver se a gente consegue dar algumas balinhas com ela. Deixa eu trocar. Vou pegar essa classe aqui. É uma arma que eu tô doido que volte, pô. Que chegue no MW2, aí. Carzinha era a minha sniper preferida do game. Desse game aqui. Quem não curtinha a carzinha, né, rapaziada? Quem não curtinha a carzinha? Ih. Sem jogar com essa sniper, mas não. Mas vamos tentar. Vamos tentar. MP7 daqui é o mesmo feeling do novo. Ela não muda muita coisa, né? Já as outras armas já... Tem um feeling um pouquinho diferente. Eu, antigamente, dava muita bala nesse jogo de sniper. Hoje em dia, nem tanto, né? Porque eu nem... Nem sei mais jogar assim. A outra aqui atrás. Mas também indo até bem. Então, com 19 kills. Achei que eu ia estar bem pior, né? Do que o normal. Nossa, eu jogando isso aqui tá me dando muita nostalgia, rapaziada. Mas muita mesmo. Muita. Ai, a bala não engatilhou. Vê se não, já era mais uma. Dava pra você dar muito trick. Tem uma... A movimentação daqui... Nossa, que bala linda. A movimentação nesse jogo aqui. Na época, eu lembro que foi uma coisa assim que... A galera ficava de olho, não. Ficava assim de cara, mano. Nossa, o meu slide. Nossa, a minha movimentação... Era muita balinha. Maneira. Eu não sinto falta do slide, nem nada. Pra mim, passou já o tempo que... Deveria ter isso. Mas que na época era uma coisa bem bacana, era. Isso eu não posso falar que não era, porque... Eu estaria mentindo. Beleza. A gente tinha marco em dois caras. Ninguém quer morrer. Tinha mais um aqui, não tinha? Mano, você jogar sem o FOV é muito ruim. Porque você fica sem... Sem perceptiva... Perspectiva nenhuma, velho. Você não vê os caras. Tem que virar a câmera toda pra ver. E é complicado. Eu falo com vocês, rapaziada. Vocês querem comprar o MW 2019? Achar uma promozinha boa dele? Compra. O jogo ainda acha sala BR tranquilo, rapidinho. Pelo menos aqui no console. Acha rapidinho, né? Tô jogando aqui no Series S. E... É um jogo que é muito bom, né, mano? Vale a pena demais. Vamos usar um pouquinho a MP7 aqui. Pra ver como é que fica. Como é que tá o feeling dela aqui? Tafadinho, paradinho ali. Tá de asval, né, velho? Asval... Não tem trocação com ela, né, mano? Não tem trocação com a asval. Eu tinha feito tudo nesse jogo aqui na minha outra conta. Na conta do PS4. Pegar todas as camuflagens. Só que, infelizmente, eu perdi a minha conta do Play. Aí, acabou que foi... Que a minha conta do Play teve problema lá com a PSN. Por causa do... De reembolso de cartão na época. Eu acabei perdendo meus jogos. E acabei perdendo todo o meu progresso lá, infelizmente. Aí, chegou nessa conta aqui. Eu só peguei algumas platinas mesmo. Entendeu? Foi algo mais clean, assim. Porque, né... O desame de ter que pegar tudo de novo foi complicado. Eu não acerto mais as flicadas de... De sniper nesse código que nem se eu quiser. Olha lá. Não acerto mais de jeito nenhum, rapaziada. De jeito nenhum. É muito bacana, velho. Olha esse mapinha aqui. Até que eu curti ele, velho. Lembro de madrugada jogando isso aqui. Como se não houvesse amanhã. Tendo que trampar no outro dia logo cedo e eu... E eu jogando. Putz, eita, nóis. De vez em quando sai alguma balinha, legal. Os caras estão lá atrás. Os caras estão lá atrás. Andaram o vante. Toma. Ah, errei. Ia ser linda se pegasse, hein? Ia ser linda se pegasse. Eles podiam tanto trazer a carazinha 98. Nossa senhora. Como é que ela matando, pelo menos, né, rapaziada? Olha o feeling desse sniper. É uma coisa assim que é... Absurdo. Olha. Vai tomando, safado. Tem outra aqui. Não. Partida já tá causa. Acabando. Falta dois segundos pra acabar. Toma. Esse varadão... Ah, colete mate. Você não matou o cara. Você não matou e eu morri. Então é isso, rapaziada. Isso aí foi o COD de MW 2019 em 2023. Deixe nos comentários aí o que você acha desse jogo. Ó, a jogada da partida foi nossa, hein? Jogadinha mó padrão. Não sei por que é que eu ganhei ela como jogada da partida. Eu ainda matei aquele cara ali também. Mas cortou. Mas beleza. 29 barra 24. Horrível. Mas foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixe nos comentários pra mim se você sente falta desse jogo. Ou se você compraria ele ainda. Se você jogou ele bastante na época. É isso. Muito obrigado a todos que acompanhou. Valeu. Deixa o like. E fui! E aí